Música 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 Jovem D.J. Masudar É, eu mesmo E assim me dá Tem a minha bebê Oh, meu Deus Tem a minha bebê Oh, meu Deus E aí E aí E aí E aí Mas mudar E aí 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 JÁ BÊ BÊGƯ É uma 여�fera, uma 여�fera É uma caminhada É uma caminhada É uma caminhada É uma caminhada E' pää kam E E E E E Mesqueza Não você não quer falar o que Não você não quer falar Entendem-me Retiene皮 Música E aí Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! T.A.X.S. Masuda! T.A.X. Masuda! T.A.X. Masuda! T.A.X. Masuda! T.A.X. Masuda! T.A.X. Masuda! T.A.X. Masuda! 1cmódromo O que é isso? Coincar No mercado O que é isso? Quem tem manhã de ferro Os acolores A que quero voltar A que querendo voltar A que é isso? A que é isso? Rappendo DJ Mas itado Conceito A que é isso? Eu quero te ensinar, eu quero te ensinar